Música Meu docinho do bom filho Protege o meu namoradinho Ele é tão bonitinho E me trata com muito carinho Ele mora numa peça sozinho E tem um carro japonês novinho Ai meu santo, faz favor pra mim Se eu perder um bof bom assim Eu nunca mais falo com você Eu tô cansada dessa vida de trabalho duro Lava prato, varre casa, olha o irmãozinho Eu quero um bof com dinheiro de coração puro Pra me tirar do alto do coqueirinho Tô bof, delírio, eu vou co-nutri Coco-nutri, coco-nutri Tô bof, delírio, eu vou co-nutri Coco-nutri, coco-nutri Tô bof, delírio, coco-nutri Coco-nutri, coco-nutri Tô bof, delírio, coco-nutri Coco-nutri, coco-nutri My lord of good meat Protect my boyfriend He is so beautiful His pocket is always full Ai meu santo, faz favor pra mim Se eu perder um bof bom assim Se eu perder um bof bom assim Eu nunca mais falo com você Tô bof, delírio, coco-nutri Coco-nutri, coco-nutri Tô bof, delírio, coco-nutri 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 Tô bof, delírio, coco-nutri 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 Tô bof, delírio, coco-nutri Coco-nutri Transcrição e Legendas Pedro Negri